Vai, tem que tirar 28 ou mais pra passar, hein? 28? Nossa, é muito! Muito coisa nenhuma! É só o número mágico que explica o maior mistério desse desenho maravilhoso! Peraí, você não tá falando do que eu tô achando que você tá falando, né? Isso aí! Pra saber esse mistério, vai ter que esperar a vinheta! Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam e você está no canal Total! Manda, joga, dispara esse sorriso pra mim e assim, já sabe, né? Missão cumprida! Mas antes, lembrar pra todo mundo o quê? Que deixe o like de vocês, se inscreve no canal, porque é muito importante pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo que vocês tanto gostam! Manda brasa! Hoje tem verdice e muita, muita nostalgia! Joga o dado e simbora! Galera, acabou de sair o filme de Dungeons & Dragons e é impossível não ter algumas lembranças de D&D, nome que a galera dava a Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, que no Brasil era conhecido como Caverna do Dragão. D&D é bom demais, é ou não é? Seja pra quem jogava o RPG ou pra quase todas as crianças nos anos 80 que iam direto pra TV pra acompanhar mais um episódio dessa maravilha que a nossa infância trouxe pra gente. Sim, sim, eu estou falando de um desenho que marcou uma era e até hoje gera euforia num bate-papo com a galera das antigas. Porque hoje falamos de... Caverna do Dragão, ontem, hoje e sempre. É unanimidade. Quem não conhece Caverna do Dragão? E quem não gosta? Comproduzida entre 1983 e 1985 pela Marvel, PSR e Toy Animation, Caverna do Dragão possui 27 episódios e 3 temporadas, sendo transmitida pela Rede Globo a partir de 1986. Caverna do Dragão marcou uma era, mas principalmente deixou toda uma geração com a pulga atrás da orelha, justamente por não ter o final explicado. Ou melhor, quer dizer, pior, de simplesmente não ter o final. Pelo menos no desenho. Apesar de já ter o roteiro finalizado por Michael Reeves, o último episódio, Requiem, o 28, número mágico, só foi lançado em formato HQ, lá atrás em 2010. Tá, muita gente conhece a lenda urbana com um suposto final misterioso. A da teoria que ficou por aí por muitos anos, de que as crianças teriam morrido no acidente da montanha-russa. E que o reino seria o limbo, ou o inferno, em algumas versões, e que jamais regressariam à casa. Sendo assim, tanto o Vingador como o Mestre dos Magos seriam a mesma pessoa, ou melhor, entidade, o demônio, que brincava com eles, seja atormentando, nesse caso o Vingador, ou estimulando a maneira de voltar pra casa, nesse caso o Mestre dos Magos. Tá, mas e a Oli? Essa ideia que ela também fazia parte do grupo dos demônio lá? Sim, ela também estaria no esquema, já que muitas vezes era por culpa dela que eles não podiam voltar. Mas o fato de ter o final escrito de maneira canônica quebra todas essas e outras teorias que, na verdade, não deixam de ter sentido também, né? E, principalmente, gerar debate de um desenho que todos e todas aqui guardam com muito carinho dentro do coração. Eu, pessoalmente, acho que o mito de Caverna do Dragão também é tão forte justamente por esse motivo de não ter fechado o ciclo. Passamos a vida inteira imaginando como seria esse tal final aí. E especulando, essas e mais teorias mais ou menos absurdas, mundo afora. Mas, afinal, por que de acho cancelaram Caverna do Dragão? O lance é que a Marvel estava produzindo várias outras animações ao mesmo tempo que exibia Caverna do Dragão. Entre elas, G.I. Joe, Transformers, Thundercats, gerando, assim, desinteresse em continuar a aventura baseada em D&D. Mas as principais causas do cancelamento foram os altos custos da produção e a queda da audiência e da animação, que era exibida no mesmo horário que os Smurfs. Lembrando que os amiguinhos azuis estavam, ó, no auge. Resultado? Sobrou pra Caverna do Dragão. Sério? Os Smurfs fizeram o cancelamento de Caverna do Dragão? Ah, para com isso. Pô, mas era um capítulo só. Um. Dava pra ter esticado um pouquinho mais a grana, vai? Enfim, fazer o quê? Ainda que fosse uma pegadinha, pelo menos deram uma palhinha pra gente num comercial de carro uns anos atrás aí. Quem se lembra? Concretamente em 2019, onde eles apareciam finalmente voltando pra casa. Com direito a uni, mestre dos magos e vingador na parada. Coisa linda demais. Só me pergunto se tomaram alguma multa ali quando voltaram pra terra. Olha ali, quanta gente enfiada no carro. Rapaz... E ainda fizeram outras versões mais curtinhas. Com histórias rapidinhas, bem legais e divertidas. Se ainda não viram, vale a pena dar uma olhada. Procure aí no YouTube. Agora, pra completar essa viagem no tempo, chegou às minhas mãos uma maravilha que eu preciso compartilhar com vocês. Querem saber? É que... Tchau, tchau. Tchau, tchau.